Professor, como a gente sabe, a UFSM tem uma grande preocupação com as assistências estudantis. De que forma essas ações com relação à assistência, elas estão estruturadas para o ano de 2014 e como que os futuros estudantes da UFSM que ingressarão agora podem ter acesso a esses benefícios? Bem, na verdade, a assistência estudantil está mais afeta para a reitoria de ações estudantis mas, de qualquer forma, o que nós temos praticado ao longo dos anos a UFSM tem um reconhecimento nacional da assistência estudantil e tem uma casa de estudantes, programas de acolhimento e de atenção os alunos que fazem o cadastro e, portanto, passam por uma avaliação poderão receber os benefícios, tanto no sentido da casa, quanto de ajuda, quanto de bolsa há várias formas de fazer, de alguma maneira, ajudar na assistência ao estudante mas, também, o que afeta a pró-reitoria de graduação nós temos vários programas que visam a permanência do aluno na universidade dedicado à sua formação são programas de iniciação científica, programas de ensino tutorial que envolvem grupos PET, bolsas de incentivo, a docência que envolve alunos ligados à licenciatura e esses programas, eles também têm a perspectiva de fazer com que os alunos que chegam na universidade tenham, dentro da sua formação de alguma maneira, recebam a orientação qualificada de professores mas também a bolsa, para que eles possam, de alguma forma, desenvolver as suas atividades além disso, também temos os programas de ações afirmativas que também são comissões ligadas à pró-reitoria de graduação e que visam, agora, atender à lei há uma lei, hoje, 2711, que estabelece as cotas para alunos da escola pública cotas raciais e também um programa especial voltado aos indígenas e aos portadores de necessidades especiais e qualquer um desses grupos recebe tanto o acolhimento, a atenção acompanhamento, como é o caso dos alunos surdos que nós temos, ao longo desse tempo, intérpretes para usuários de Libras e também os indígenas, para ter o acompanhamento e para que esteja preservado, de alguma forma, dentro do possível que a instituição possa ter, preservar a sua cultura não estamos aqui trocando a formação acadêmica pela cultura que o indígena tem pelo contrário, se pretende que ele volte para a sua aldeia e, com o conhecimento que tem, possa propiciar uma vida melhor para os indígenas Então, esses programas todos, eles visam, de alguma forma não no sentido da assistência, mas também da permanência isso sim, assim como a assistência visa a permanência esses programas visam manter os alunos da instituição em função da sua formação e são programas, tanto da instituição quanto programas que são recursos oriundos dos agentes financiadores junto ao Ministério da Educação Muito obrigada, professor Essa foi a entrevista coletiva com o pró-reitor de graduação Orlando Fonseca Ellen Barbiero, para a TV Campus na cobertura do Vestibular 2013 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho